Cristina Ferreira é uma famosa apresentadora de TV portuguesa que tem vários amigos no meio artístico. Ela tem se afastado de Jorge Frade, um operador de câmara que era seu amigo íntimo por causa de Rubinho Correia, outro amigo que ela conheceu recentemente. Rubinho é uma pessoa muito diferente de Frade e eles não se dão bem. Frade prefere ficar na retaguarda e evitar os convívios com Rubinho. Cristina Ferreira tem viajado muito nas suas férias e tem estado acompanhada de vários amigos, incluindo Bruno Cabrerizo, um ator brasileiro com quem se especula que ela tenha um romance. Cristina Ferreira não se importa com as polémicas sobre as suas amizades e está focada na sua carreira profissional. Ela está a negociar o seu contrato com a TV e a preparar-se para o novo Big Brother.